Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tanto Nós vai tá sorrindo à toa Medo macho, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dá risada, dá cara de que desmerece Olha só, o menor de deporte Abre a janela pro vento bater O fogo e deixa o vento levar Enquanto eu tiver coisa pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for o investimento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu O que o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me botar aqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que bate ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Não vai dar sonho à toa Pento macho Eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Dar exata da cara de quem que merece Olha só O menor de de poche Abre a janela pro vento bater O que forro e deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que forro e deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizia o Racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu O que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar 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 A CIDADE NO BRASIL